Será que foi? Ah, foi. Então, boa noite, pessoal. Hoje, a nossa reunião científica vai ser ministrada pela Daiane. Vou ler o currículo dela aqui. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela possui mestrado em Educação Física pela Universidade Federal Triângulo Mineiro. É doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Uberlândia. E é coordenadora do projeto de extensão Movimento da UFA, que é um programa de exercícios físicos para idosos com doença de Alzheimer. E o título da apresentação vai ser o impacto do exercício físico na doença de Alzheimer e na doença de Parkinson. Então, muito obrigada, Daiane, por aceitar o nosso convite. E boa aula. Pode ficar à vontade. Tá bom. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês de um tema que eu pesquiso e estudo há algum tempo. E peço desculpas pelo vídeo, pela imagem, eu não estou na minha cidade. Mas estou aqui, quero compartilhar todo esse conhecimento e fiquem à vontade para fazer pergunta. Então, vamos conversar sobre o impacto do exercício físico na doença de Alzheimer e na doença de Parkinson. Eu fiz uma pesquisa no meu mestrado sobre o exercício físico na doença de Alzheimer. Então, eu sou mais voltada por ser também coordenadora do projeto de extensão Movimento, que iniciou na UFA. Já no início da minha pesquisa de mestrado, eu sou mais focada na doença de Alzheimer, mas também estudo sobre a doença de Parkinson. Falando, então, sobre essas doenças neurodegenerativas e exercício físico, nós sabemos que o exercício físico traz grandes vantagens para todas as idades, crianças, adultos e idosos. Nesse sentido, no caso dos idosos, muitos têm sido acometidos pelas doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença de Parkinson. A maioria das pessoas com doença de Alzheimer tem acima de 65 anos e de doença de Parkinson também. Entretanto, pode ter menos de 65 anos, né? Algumas pessoas têm a doença de Alzheimer precoce e doença de Parkinson antes também de 65 anos. Então, o exercício físico é visto por diversos estudos e pesquisas como alternativa não farmacológica no tratamento nas doenças neurodegenerativas. Lembrando também que o exercício físico pode ser benéfico também na prevenção dessas doenças. Mas o que é, então, a doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressível e irreversível. Ela foi descrita pela primeira vez em 1906 por um médico psiquiatra e até hoje não se tem a cura dela. Entretanto, tem diversos estudos entre os tratamentos não farmacológicos e o exercício físico. Na doença de Alzheimer, um dos primeiros sintomas que a gente pode verificar é a perda de memória recente. Mas não é essa memória recente que, às vezes, acontece com gosto mesmo, né? De deixar a chave ali e não saber onde está a chave. Nossa, eu esqueci minha chave em casa. São mesmo esquecimentos frequentes mesmo. Não é um esquecimento de vez em quando por ter muita coisa por fazer, por estresse, não. É, por exemplo, um idoso que começa a deixar a torneira da pia ligada, esqueceu a torneira ligada, esqueceu o chuveiro ligado, aí já começa a ser um pouco mais preocupante. Entre outros sintomas da doença, a gente tem dificuldades na atenção, prejuízo nas funções executivas, funções executivas como flexibilidade mental, o idoso está numa sala que tem duas portas. Ele levanta e quer sair por determinada porta. Aquela porta está fechada. Ele não tem a flexibilidade mental de pensar assim, ah, aquela outra porta está aberta, eu vou passar por ela. Então, isso é uma das funções executivas que são prejudicadas. Dentro disso, é dificuldade de dar opinião, de solucionar problemas, de ter atenção nas conversas. Entre outros sintomas, a gente tem a dificuldade a novas aprendizagens e também desorientação espacial e temporal. Se você perguntar às vezes no idoso, em que ano estamos? Talvez ele vai falar para você, ah, estou no ano de 1950. Sendo que estamos em 2029. E espacial? Ah, em que cidade estou? Ele talvez vai falar lá da cidade da Terra Natal. Ele não vai falar assim, estou em Berlândia, se ele estiver. Ele vai lembrar, às vezes, lá de onde ele morou antes. Isso tudo são sintomas cognitivos da doença de Alzheimer. Além disso, a doença de Alzheimer, ela é caracterizada por distúrbios neuropsiquiátricos ou comportamentais, como a apatia, que ocorre em 53,3% de pessoas com a doença. Pessoal e os distúrbios do sono, que ocorrem normalmente em 38,3% de pessoas com a doença. Ansiedade, 25%. Também temos, na doença de Alzheimer, sintomas motores. É comum em todos os estágios da doença. Mas nos estágios iniciais, a gente pode verificar alterações da marcha, como diminuição da passada, diminuição da velocidade da marcha, alteração no controle postural, como o idoso não consegue se manter ereto sem um encosto por muito tempo, alterações na capacidade funcional, agilidade, equilíbrio, coordenação motora. Esses estágios podem estar relacionados, esses sintomas podem estar relacionados às alterações cognitivas. Quanto mais prejudicadas as alterações cognitivas estão, mais eles podem apresentar sintomas motores. Nos estágios avançados, a gente pode verificar sinais parksonianos, como a cinesia, que é a dificuldade de levantar, de começar o movimento, a rigidez plástica, que é a rigidez muscular, e também um leve tremor de repouso. Esse tremor de repouso não é igual ao do Parkinson. O do Parkinson, a gente diz que é aquele famoso como par dinheiro, né? E esse não, é aquele tremor mais um pouco leve, que pode ser apresentado no estágio avançado. E a prevenção e tratamento na doença de Alzheimer é visto o exercício físico, como a gente comentou lá no começo, como uma alternativa não farmacológica. Muito promissora, aliás, a gente vai ver daqui pra frente. Entre os tipos de exercício físico, que a gente verifica bons resultados já em pesquisa, temos o exercício aeróbico, o exercício com pesos, ou treinamento resistido, musculação, exercício multifuncional, que é um protocolo que trabalha várias habilidades, como agilidade, equilíbrio, força, treinamento aeróbico, tudo no mesmo protocolo de exercício. Também verificou-se nos estudos benefícios do exercício multifuncional combinado com tarefa cognitiva, que é chamado de tarefa dupla. Ou seja, por exemplo, você pedir pro idoso caminhar e ao mesmo tempo fazer uma contagem regressiva. É outro exercício. Diga pra ele andar de forma lateral e falando o nome de pessoas, da família dele. É um exemplo de tarefa dupla. Ou seja, uma tarefa motora combinada com uma tarefa cognitiva. Gesto motor e gesto cognitivo junto. O idoso joga a bola pra cima e fala o nome de cores, por exemplo. É uma tarefa dupla, um exemplo. Aqui nesse estudo, que foi realizado agora recentemente, tivemos uma boa descoberta, né, para pacientes com doença de Alzheimer, mas ainda exige muitos estudos, porque esse estudo, por exemplo, foi feito com modelos experimentais, experimentais, ou seja, os camundões. Eles realizaram exercício físico, do tipo aeróbico, no caso foi natação, e tiveram o hormônio irisina aumentado. O que isso pode significar? Outros estudos já revelaram que os pacientes com doença de Alzheimer apresentam o hormônio irisina em declínio. E a irisina aqui, nesses modelos experimentais, foi capaz de reverter a perda de memória. Lembrando que esses ratinhos, esses camundões, eles foram induzidos até Alzheimer. Então, a irisina foi capaz de reverter a perda de memória. Sendo assim, ela é uma nova possibilidade de se opor à falha de sinapse e ao comprometimento da memória na doença de Alzheimer. Lembrando que a irisina é uma mioquina, um hormônio produzido pela contração do músculo esquelético. Então, foi até muito falado, passou até no Jornal Nacional, faço exercício físico, né, porque houve o resultado dessa pesquisa aí, na UFRJ. Esse outro estudo verificou as respostas do exercício aeróbico na doença de Alzheimer, mas especificamente nas funções executivas dos idosos com doença de Alzheimer. Chegou ao seguinte resultado, que houve a manutenção da função executiva em idosos com doença de Alzheimer no estágio leve a moderado. foi um programa de ciclismo de intensidade moderada que durou seis meses com uma frequência semanal de três vezes. E é bom também a gente destacar que essa manutenção de qualquer função cognitiva no idoso com Alzheimer já é uma grande vitória. Por quê? Porque a doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa progressiva. Então, o fato de haver uma manutenção ou uma atenuação nessa evolução de uma fase para outra já é um ganho enorme para o paciente com Alzheimer. Esse outro estudo verificou sobre a intensidade moderada alta qual foi o benefício do exercício físico. Sendo que a gente precisa lembrar que é bem difícil fazer pesquisa com o idoso com Alzheimer na intensidade alta. Esse é um dos poucos estudos. Então, eles realizaram um estudo controlado randomizado em que os idosos fizeram exercício durante 16 semanas. É exercício aeróbico de intensidade moderada alta sendo utilizado 70% ou 80% da frequência cardíaca máxima. Foi feito três séries de 10 minutos no ciclo erômetro e três séries de 10 minutos na esteira. O descanso de 2 a 5 minutos vem para as séries. Os resultados sugeriram que o nível do exercício físico afeta a cognição, ou seja, a intensidade. Nessa pesquisa, houve redução dos sintomas neuropsiquiátricos dos idosos. Nessa outra pesquisa, foi verificado o efeito do treinamento existido na performance das atividades de vida diária dos pacientes com doença de Alzheimer. Foi feito três vezes por semana, durante 60 minutos, por quatro meses. E os resultados demonstraram melhora na agilidade, na força de membro inferior, no equilíbrio e flexibilidade da sua população. Aqui neste estudo, foi utilizado o protocolo multimodal, que eu estava falando antes. O multimodal é aquele que trabalha várias habilidades físicas e aqui foi aliado com a dupla tarefa. Verificou-se que melhorou as funções cognitivas frontais e a força muscular dos membros inferiores. Então, aqui está um exemplo de dupla tarefa. Esse idoso está quicando a bola e ao mesmo tempo está fazendo uma contagem regressiva. Esse é o tipo de protocolo. nessa outra pesquisa foi verificada a atividade física na cognição de pacientes com Alzheimer. Foi uma revisão sistemática e uma meta-análise dos estudos controlados randomizados. Feito há pouco tempo, em 2018. Publicado, né? Em 2018. Essa meta-análise chegou à conclusão que esses estudos controlados randomizados foi favorável ao exercício físico, havendo o efeito positivo dele na cognição. E não só tendo em vista a melhorar a performance cognitiva, mas manter essa performance cognitiva, que como eu disse anteriormente, já é um ganho numa doença que é progressiva, que evolui. Só tende a evoluir estágio leve, moderado, avançado. Essa revisão sistemática verificou quais os benefícios do exercício físico na doença de Alzheimer. Foi feito um levantamento de 10 anos de estudos, de pesquisa, de 2005 a 2015. E achou-se o seguinte resultado. Benefícios na capacidade funcional, na aptidão cardiorrespiratória, no desempenho das atividades de vida diária, nos distúrbios neuropsiquiátricos ou comportamentais, nos componentes cognitivos como a atenção ou memória visual e nas funções executivas. E também, essa pesquisa verificou que houve destaque na modalidade de exercícios multimodais, ou seja, essa modalidade foi mais benéfica para os idosos com doença de Alzheimer. A intensidade em destaque nos estudos avaliados e a duração do exercício foi intensidade moderada e duração dos exercícios de 30 minutos ou mais. E qual é a ação do exercício para a gente ter tantos benefícios, né? O que o exercício pode melhorar no cérebro da pessoa que tem a doença de Alzheimer para propiciar tantas vantagens? O exercício aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, melhorando a captação de oxigênio e glicose, consequentemente melhora a performance cerebral e as funções cognitivas. Nesse segmento, o exercício físico promove mecanismos neurofisiológicos que melhoram a liberação dos neurotransmissores, como a cetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela cognição. Também melhora neurotransmissor serotonina, dopamina, que está relacionado ao humor, sono. Então, vai melhorando todas as conexões, todos os neurotransmissores, contribuindo para a cognição. Além disso, o exercício físico tem todo um processo neurobiológico que contribui para a liberação e síntese do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o IGF-1, que é o fator de crescimento da insulina, induzindo a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, e a formação de novas sinapses, que é a sinaptogênese. O exercício físico ainda contribui para a liberação e síntese do BDF, que é o fator de crescimento vascular endotelial, que induz a angiogênese, fornação de novos vasos sanguíneos, fornação de novos vasos capilares, melhorando também por esse processo o fluxo sanguíneo do cérebro. Em resumo, quais são os mecanismos neurofisiológicos do exercício físico para favorecer o nosso cérebro, para favorecer o cérebro e melhorar a performance cognitiva de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer? O exercício físico, então, induz a liberação do BDNF, do IGF-1, do VGF, induzindo a angiogênese, neurogênese, sinactogênese, aumentando a liberação dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, acetilcolina, contribuindo na neuroplasticidade do cérebro, que é um fenômeno incrível que a gente tem no cérebro, né? O que é essa neuroplasticidade? O aproveitamento ali dos neurônios que ainda restam ali no cérebro de um paciente com doença de Alzheimer para criar novas conexões, novas possibilidades que ajudam a melhorar a cognição. E as recomendações do exercício físico para doença de Alzheimer segundo o exercise e o smeg é o seguinte, para exercício aeróbico contínuo ou intervalado, a recomendação é de 20 a 60 minutos por sessão, de 3 a 5 vezes por semana, com a intensidade estando entre 60 a 90% da frequência cardíaca máxima, mas ainda batem na tecla da intensidade ainda estar em destaque para idosos com Alzheimer, intensidade moderada. e o tempo total estando entre 120 a 150 minutos por semana, dependendo da intensidade do exercício. Se é mais intenso exercício, menos minutos por semana. Se é menos intenso exercício, mais minutos por semana, no caso 150 ou mais. Sobre o treinamento resistido, recomenda-se 3 séries de 6 a 12 repetições máximas, 6 a 8 exercícios por sessão, 2 vezes ou mais por semana, sendo que é importante incluir os principais grupos musculares e selecionar movimentos funcionais como agachar, levantar e sentar de uma cadeira, arremada, treino de marcha, entre outros movimentos funcionais. O exercício de flexibilidade recomenda-se alongar os principais grupos musculares com séries de 2 a 4 e a frequência de 2 a 3 vezes por semana. Destacando a importância do exercício multimodal ou multicomponente ou multifuncional, como pode ser chamado, que trabalha várias habilidades. Aqui está uma foto do nosso projeto sensual, um movimento que é o programa dos exercícios físicos e cognitivos da doença de Alzheimer que acontece na UFO e está suspenso nesse momento pelo momento que estamos vivendo, que é a pandemia. neste projeto a gente realiza o protocolo multimodal o qual trabalha várias habilidades e capacidades físicas. A gente inclui idosos com doença de Alzheimer que estejam em intensidade leve e em intensidade moderada porque estando no estágio avançado aliás, no estágio leve e estágio moderado porque o idoso estando no estágio avançado provavelmente não consegue seguir o protocolo. Normalmente no estágio avançado o idoso precisa de um treinamento mais personalizado, com o profissional em casa em domicílio e não em grupo. Fiquem à vontade depois se tudo ficar se der certo no ano que vem voltaremos de forma presencial. Vamos iniciar agora já estamos retomando de forma online por vídeos vai ser algo totalmente novo porque os cuidadores que vão realizar os exercícios com os idosos em casa e a gente vai ficar acompanhando e tirando dúvidas e fiquem à vontade para conhecer o projeto. E ainda falando de doença neurodegenerativa vamos passar a falar agora sobre a doença de Parkinson que também é uma doença neurodegenerativa progressiva que é caracterizado pela presença de corpos de leio e é caracterizado pela morte de neurônios dopaminérgicos ou seja aqui temos a substância negra normal no cérebro que produz dopamina e aqui a degeneração neuronal como podemos ver nessa imagem ocorrendo uma menor produção de dopamina acarretando na doença de Parkinson ou seja a morte de neurônios dopaminérgicos característicos nessa doença quais são os sintomas da doença de Parkinson como podemos ver nessa imagem a postura de uma pessoa com doença de Parkinson costuma ser inclinada as costas rígidas os braços também rígidos aquele balanceio de braço que temos ao caminhar ele é rígido há um tremor de pernas também de mãos pode haver também presença de perda de olfato além disso os joelhos flexionados e os passos uma caminhada de passo lento e às vezes quando ele está numa crise do paciente com Parkinson ele começa a andar bem rapidinho com passos pequenos onde acontece de poder haver quedas o risco de quedas outro fato que é apresentado em pacientes com sintomas de Parkinson é o fato do congelamento ele ele para e não consegue sair do lugar o pé fica posicionado ali no chão como se estivesse pregado aí pra isso a gente faz muitas vezes exercício de colocar uma fita na frente olha pula essa fita senhor fulano pra ele conseguir sair ou então o ritmo por isso que a dança é tão benéfico pra paciente com Parkinson por causa do ritmo ele sai do ritmo vamos andar um, dois, três e ele consegue sair do congelamento esse congelamento também é chamado de freezing e no prevenção na prevenção e tratamento não farmacológico da doença de Parkinson também em destaque temos o exercício físico diferentes tipos de exercício que foi verificado em estudos e pesquisas que já houveram benefícios que são favoráveis a essa patologia a melhora dessa patologia estão exercício aeróbico exercício resistido treino de marcha de equilíbrio treinamento multimodal que envolve as várias habilidades a dança o exercício atlático e o tai chi nesse estudo que foi visto o exercício aeróbico no em pacientes com Parkinson ele chegou à conclusão que o exercício aeróbico e a aptidão cardiovascular favorece a atenuação da progressão da doença de Parkinson essa revisão sistemática comentou que o tratamento farmacológico por medicamentos ainda não é através do tratamento farmacológico não é possível atenuar essa progressão da doença de Parkinson e nessa revisão ele trouxe evidências grandes de que o exercício pode atenuar a progressão da doença de Parkinson que é muito importante essa outra pesquisa verificou os efeitos da dança na marcha na cognição na tarefa dupla da doença de Parkinson foi uma revisão sistemática e também uma meta-análise chegou a conclusão de que houve nesses estudos efeitos positivos da dança na velocidade da marcha no congelamento de marcha na cognição global e na execução de tarefas duplas o paciente com Parkinson é bom lembrar que é uma também uma característica de sintoma que ele tem uma dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo né vamos supor ele vai caminhar e levar um copo de água ao mesmo tempo há uma dificuldade então essa pesquisa relatou que a dança teve o efeito benéfico também na execução de tarefas duplas e o exercício resistido o que que essa pesquisa demonstrou essa pesquisa com treinamento resistido progressivo verificou sobre a bradicinesia que é a lentidão do movimento e os sintomas motores e também na performance funcional qual que foi o efeito em pacientes com Parkinson 40 indivíduos realizaram a pesquisa foi feito durante nove semanas a intervenção com frequência de duas vezes por semana e a duração de 50 a 60 minutos resultados indicaram que nove semanas de treinamento resistido progressivo pode reduzir a bradicinesia que é a lentificação dos movimentos e melhorar o desempenho funcional de pacientes com Parkinson que estejam no estágio de leve a moderado essa outra pesquisa verificou o efeito do daichi na redução de quedas e no equilíbrio de pacientes com doença de Parkinson foi uma mecanálise verificou todos os estudos que analisaram isto o tai chi então foi identificado como uma boa estratégia de treinamento físico para prevenir as quedas e melhorar o equilíbrio e a mobilidade funcional em pessoas com doença de Parkinson essa pesquisa realizada publicada em 2019 verificou o efeito do exercício aquático com tarefa dupla muito bacana essa pesquisa porque é exercício aquático e ainda com tarefa dupla ou seja vai ali e está fazendo um exercício de remada com espaguete e ao mesmo tempo ele está fazendo uma soma quanto que é 2 mais 3 5 mais 4 e está fazendo um exercício então foi feita essa intervenção durante 3 meses foi um estudo controlado randomizado realizado 2 vezes por semana com a duração de 60 minutos e o grupo treinamento apresentou melhoras na capacidade funcional e no equilíbrio é bom lembrar gente que o paciente com doença de Parkinson ele tem sintomas motores e não motores normalmente ele começa já tendo um pouco de sintoma ele também tem prejuízos na cognição porém são pouco visíveis os sintomas motores geralmente são mais visíveis do que os sintomas cognitivos principalmente ali no estágio mais leve do Parkinson e qual é a ação do exercício para melhorar para beneficiar um paciente que tem doença de Parkinson então o indivíduo com doença de Parkinson realiza o exercício físico ao realizar o exercício físico há uma melhoria na degeneração do sistema nervoso central regulando o sistema glutamatérgico e também o dopaminérgico que é tão importante como a gente viu a dopamina está diminuindo os neurônios há uma perda de neurônios dopaminérgicos em pacientes com doença de Alzheimer e também a ação do exercício faz com que haja uma regulação na função mitofondrial na inflamação diminuindo a inflamação da doença e ainda age no sentido de equilibrar o processo de autofagia autofagia que é a regeneração celular e ainda de apoptose que é a morte que é morte celular que é normal mas porém precisa ter um certo equilíbrio no organismo como a gente pode ver aqui também tem o BDMF uma indução de liberação de BDMF que contribui também com doença de Parkinson em resumo qual a ação do exercício melhora a liberação de dopamina de serotonina aumento de BDMF que induz a sinatogênese novas sinapses formação de novos neurônios no cérebro melhorando função mitocondrial porque há um estresse oxidativo alto então regula essa função mitocondrial diminui o estresse oxidativo em consequência melhora traz um equilíbrio no metabolismo do organismo de pacientes com Parkinson aprimorando os circuitos neuronais e a recomendação do colégio americano de medicina do esporte de exercício físico para pessoas com doenças de Parkinson é a seguinte exercício aeróbico iniciar no mínimo duas vezes na semana progredindo para três se o indivíduo já for um atleta incrementa de três a cinco vezes na semana a intensidade do exercício aeróbico recomendada é a intensidade moderada para atletas já é de 75% a 90% da frequência cardíaca de reserva o tempo inicial de cinco a dez minutos alternando com o descanso ativo gradualmente chegando a 20 minutos por sessão de forma contínua de exercício aeróbico o exercício resistido é recomendado no mínimo duas vezes na semana com a intensidade inicial de 20 repetições máximas para cada exercício inicialmente de uma a duas séries de cada exercício gradualmente progredindo para três séries de oito a dez repetições também é recomendado treinos de flexibilidade de forma diária é muito importante para o paciente com doença de Parkinson porque como a gente viu um dos sintomas é o enrijecimento muscular então é preciso fazer diariamente treino de flexibilidade a intensidade recomendada é uma intensidade que não ultrapasse um conforto maior ali de uma escala de dor de zero a dez não ultrapasse maior que dois sendo que deve-se alongar cada grupo muscular de forma repetidamente de três a quatro minutos e ainda é importante destacar o treinamento de exercícios de equilíbrio e também de marcha muito importante no caso de doença de Parkinson E pessoal muito obrigada pela atenção só aberta perguntas para a gente conversar agora obrigada pessoal A gente que agradece Daiane foi muito boa a sua aula tenho certeza que a gente todo mundo conseguiu aprender bastante com você e alguém tem alguma pergunta quer começar fazendo algum comentário Eu tenho uma pergunta parabéns pela aula Daiane foi ótima adorei você comentou alguns tipos de exercício exercício aeróbico resistido a dança e aí eu queria te perguntar se você já leu alguma coisa relacionada com pilates pilates não não propriamente especificamente viu nem com a doença de Parkinson e nem com Alzheimer de forma específica porque dentro desse multimodal desse multifuncional a gente acaba fazendo alguns exercícios assim semelhantes mas nada nada específico mesmo não eu acho que é uma ótima linha de pesquisa viu é uma modalidade para ser pesquisada pilates exatamente eu fiquei curiosa para saber é é uma ótima ideia viu eu não vi pesquisa específica com pilates até hoje legal é e outra pergunta é quando o projeto era presencial projeto que vocês tem educa tem uma boa adesão desses idosos com relação à prática temos 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 uma boa adesão porém assim é há uma complicação de acessibilidade para o filho levar sabe não tem quem leva então há frequentes faltas muitas vezes mas no início nossa começa indo muitos idosos a gente só a gente abre é cerca é determinado sabe o número de vagas porque não conseguimos ao mesmo tempo atender a tantas pessoas né e aí dentro dessa capacidade que a gente consegue a gente é supre todas as vagas no começo só que alguns começam a faltar as cuidadores começam a dizer nossa não estou conseguindo levar meu pai ou não tem ninguém para levá-lo né ou até tem alguns cuidadores profissionais que levam também mas é nesse sentido também tem outro fato que às vezes o paciente entra numa fase é é só de fase leva moderado né o estágio que a gente inclui no projeto entretanto algumas vezes eles têm algumas fases assim de sintomas de agitação muito grande e o cuidador não consegue levá-lo por esse motivo também por mudança de medicamento por alguns eventuais casos assim ótimo obrigada a responder foi nada só dando continuidade na pergunta da Carol fiquei pensando também sobre o projeto durante a pandemia no início da pandemia ele estava acontecendo ou ainda já tinha parado ele não ele estava começando peraí deixa eu lembrar no ano passado começou a pandemia ele iria começar já estava tudo pronto porque ele começaria ali em abril sabe e aí a gente demorou a organizar tudo estava no processo de tem voluntários que nos ajudam então estava tudo pronto para começar aí não teve como começar foi isso mas até o final do ano anterior ele estava em prática sim porque eu fiz parte do Afrid durante dois anos e aí eu acompanhei algumas aulas que tinha lá na Enduca era em parceria com a UFDM era um movimento mesmo não era? era era sim que acontecia ali na academia na parte de cima é sim em 2018 é 2019 2017 2018 2019 começou no começo de 2018 aí foi 2018 2019 o ano passado teve a pandemia isso mesmo e vocês tiveram algum contato com esses alunos para ver se eles tiveram realmente melhoras ou se a pandemia assim retardou todos os benefícios agora na pandemia você diz agora sim tivemos a gente tem o grupo dos cuidadores até hoje e eles relataram sim pioras por falta de estímulo né nossa está fazendo muita falta para o meu pai não fazer os exercícios não ir lá no movimento muitos relataram isso e que estava muito difícil porque os sintomas comportamentais ficaram mais agravados né na pandemia com isolamento então foi bem difícil mesmo houve um prejuízo cognitivo sim algumas pessoas relataram pode perguntar Guilherme eu queria te perguntar como é que está a relação da da prescrição de exercício assim relacionando com as outras áreas de saúde principalmente com a medicina eu pergunto isso porque a minha avó tem Parkinson e ela faz um tratamento com o neurologista há muito tempo e ele nunca em nenhuma consulta perguntou se ela fazia atividade física citou a importância de fazer atividade física então eu queria saber assim se isso está sendo reconhecido como um tratamento importante ou ainda não a gente tem que melhorar avançar nesse ponto quanto tempo de diagnóstico sua avó tem Guilherme? não ela já tem acho que pelo menos uns 5 anos não só para saber se ela não sentia agora então já está sendo muito reconhecido nossa vários médicos aliás a gente eles indicam o exercício físico já tem alguns médicos até que participaram do simpósito que a gente fez de doença de Alzheimer de forma multiprofissional o médico começou a indicar o trabalho então sim tem muitos médicos indicando sim porque está sendo reconhecida ao meu ver é então eu perguntei isso justamente porque eu fiquei pensando nossa será que ela não podia ter tido um avanço nesse ponto se ela tivesse feito esse tipo de atividade física durante o tratamento e não somente com a medicação e tal eu acredito e ainda está em tempo sabe eu mesma tenho alguns alunos em domicílio sabe e tem uma senhora com Parkinson o médico sempre vai lá e ele conversa comigo ele fala olha a senhora fulano ela melhorou no equilíbrio você está fazendo exercício para isso então o que você está porque ela ouve melhora ele faz um teste lá e aí eu fico super feliz do médico estar ali esse multiprofissional porque trabalho em equipe faz toda uma diferença eu acredito muito nisso muito interessante eu gostei bastante dessa paleta que bom Daiane mais uma pergunta você falou sobre os exercícios de dupla tarefa e aí puxando para a Frid de novo a gente fazia também com idosos sem doenças de Alzheimer e Parkinson queria saber se esse tipo de exercício ele também é bom para a prevenção dessas doenças é é preventivo a gente fez até assim a gente fez um grupo por fora nem a projeto extensão havia uma oficina de idosos e aí a gente começou a fazer um trabalho de tarefa dupla também a BioSaner é uma empresa que faz também ela está parada por conta de pandemia mas como prevenção os idosos não tinham nada não tinham nada cognitivamente é muito benéfico e aliás falta projeto nesse sentido porque quando a gente divulgou o movimento toda vez aliás que a gente divulga aparece pessoas assim é eu estou precisando que minha memória está meio ruim aí a gente fala mas a Sarah tem o diagnóstico não o meu diagnóstico falou não mas assim minha memória já está meio ruim eu estou querendo prevenir contra o Alzheimer eu falei não mas olha essa Sarah não tem então como a gente não tem um projeto voltado então a Sarah faça exercícios né mas o pessoal está procurando porque como está aumentando muito o índice de pessoas com Alzheimer por exemplo muita gente está querendo prevenir muito idoso está procurando então são projetos aí que eu acho que é algo que está precisando que é inovador quem quiser sei lá escrever um projeto nesse sentido de prevenção né com uma equipe multiprofissional ou que seja no setor de exercício vai ser muito bem é algo que está em alta eu acredito um mercado muito vasto sim eu comecei a acompanhar um grupo de idosos aqui da minha cidade e assim eles tem um projeto de atenção à saúde muito completo então é uma equipe multiprofissional eles tem várias aulas e em uma das aulas eu tive a liberdade de ministrar e eu comecei a implementar o exercício de dupla tarefa e aí o que eu percebi nas primeiras aulas eu falava pegava uma bola várias cores vocês vão fazer o agachamento e vai me falar a cor que eu levantar então aí eu levantava o verde eles paravam o exercício e falava verde aí continuava depois de três semanas eu fazendo esse tipo de exercício e com algumas perguntas tipo um animal com a letra A não sei o que eles continuaram a fazer o exercício e respondendo ao mesmo tempo então assim até eles com o passar do tempo me falaram que foi muito bom e eu aparei um pouco de fazer essas atividades e eles não vamos voltar porque foi muito bom pra mim eu melhorei muito então assim eu vejo que é um tipo de atividade que tem muito retorno pra isso olha você mesma ouviu aí o feedback que teve nossa que interessante porque acontece demais na tarefa dupla você pede pra fazer o gesto motor o gesto cognitivo a pessoa para com a bola vamos por jogar e pegar a bola de volta o idoso para e vai pensar e depois a gente vê a melhora como você relatou que ele já consegue fazer as duas coisas sem parar e outra coisa que eu estava pensando também a tarefa dupla no caso do projeto eu não falei pra vocês do projeto novamente a gente começa com um período que a gente faz só a tarefa motora e depois a gente inclui a tarefa dupla sabe a gente faz todos os gestos motores e depois de mais ou menos quase dois meses a gente inclui a tarefa dupla porque no caso da doença de Alzheimer não dá pra começar não tarefa motora e tarefa cognitiva não dá pra começar com a tarefa dupla aí com o idoso assim saudável sem comprometimento cognitivo dá pra fazer uma familiarização mais rapidinha né e depois já não dá na tarefa dupla muito legal mas alguém tem alguma pergunta gente algum comentário só uma dúvida com relação ao projeto movimento tem é só profissional de educação física ou tem outros profissionais de outras áreas também não tem um monte de profissionais de outras áreas qual que é essa área quem que tá falando é a Carol eu sou da Educa Carol não é da Educa não sim ó a gente tinha psicólogo com a gente tinha também a gente abriu pra todos o pessoal da saúde e até pra voluntários que queriam tinham familiares com doença de Alzheimer e quiseram ser voluntários então tinha gente da enfermagem tinha gente da nutrição da fisioterapia tinha vários voluntários sabe então não é só não profissional de educação física porque aí o que que acontecia se não é profissional de educação física a gente faz um treinamento e a pessoa acompanha no circuito vamos supor a gente precisa de um acompanhante um voluntário por cada idoso eu demonstro o circuito eu demonstro todo o exercício que a gente vai fazer com o idoso e aquele voluntário vai acompanhando o idoso do lado dele sabe pra evitar quedas e tudo mais e aí no caso da nutrição e da psicologia a psicóloga ficava a gente fez um grupinho de convívio social ela fazia estimulação cognitiva e a nutrição fazia algumas reuniões com os cuidadores e a gente ficava tentando entrar ali um pouquinho de cada aproveitar né cada profissão além deles acompanharem os idosos nossa muito muito legal parabéns pelo projeto e é muito ruim ver que a pandemia assim atrapalhou nesse sentido que muitas pessoas estão precisando né e igual você falou é a questão da pandemia ter prejudicado alguns sintomas enfim então é muito ruim a gente ver um projeto tão legal parado eu e a Tassi a gente estava até conversando acho que semana passada na Educa né que como lá a gente tem vários projetos como esse o PAPD e o tanto que foi ruim nesse sentido então mas muito legal parabéns agora como eu falei a gente vai começar a fazer de forma online né vai ser uma super experiência porque vai ser tudo novo a gente deve começar agora mais ou menos no meio de setembro a gente já fez os vídeos né e os cuidadores que vão realizar com o nosso apoio né a gente vai fazendo as inscrições até quem souber depois eu vou passar o link eu vou passar pra você Tassi depois o nosso folder o link porque quem tiver algum conhecido familiar aluno com doença de alzheimer vai ser de forma remota é só se inscrever e participar passa assim se tiver alguma arte também manda pra Tassi a gente posta no instagram da Aline nos nossos instagrams também certinho obrigada agradeço muito mais alguma coisa gente não então acho que a gente pode encerrar então mais uma vez Darlene muito obrigada pela aula como a Carol falou parabéns pelo projeto a gente espera ir ver ele novamente lá na Educa assim é uma área que eu gosto muito que eu sou apaixonada e eu presenciei ele vi tanto que era bom assim pra quem acompanhava e para as pessoas que participavam também fazendo as aulas então espero que dê tudo certo e muito obrigada mesmo ah obrigada e eu que agradeço gente nossa é um enorme prazer sempre que precisarem estarei à disposição e que vocês possam participar lá com a gente no projeto movimento assim que retornar né quem tiver interesse é multiprofissional e vamos todo mundo compartilhar dedicado conhecimento pra gente somar com essas pessoas que precisam de ajuda e também a gente vai aprendendo com eles para a gravação aqui a gente pode tirar uma botinha pode eu não estou conseguindo para a gravação